Doutora Melissa, ela é promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, atuante no Centro de Apoio Operacional da sua promotora de justiça, de defesa, dos direitos do idoso e da pessoa com deficiência. Ela é coordenadora da Comissão Nacional Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dos Direitos do Edocial, pela UEL. Ela é especialista em bioética pela UEL também. Ela é gerente dos projetos de inclusão, o IUPES, fiscalizadas e mais acessibilidade no Ministério Público do Estado do Paraná e no Ministério Público APMP. Ela é professora na fundação da Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, a FEMPAP. Com a palavra, a doutora Melissa. Boa tarde a todos. Foi com força, né? De novo. Boa tarde. Boa tarde. Tá bonito, obrigada. Fico bem feliz de estar aqui. Tomara que essa máxima da advogada, cisura, não valha para a promotora de justiça. Eu vou tentar, vou tentar sorrir. Quando vocês acharem que não estão muito bem, vocês se mexam, façam alguma coisa para não ficar nessa categoria de advogada, cisura. Eu queria agradecer, primeiro, a oportunidade de estar aqui. Eu vi que a plateia é calorosa e simpática. Já gostei muito de conseguir sentir energia quando está assistindo outro palestrante. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade ao Lions, uma pessoa do João da Rio, da Ana Pérez, que fez o primeiro contato comigo, ao Instituto Amigos do Ledoso. Não sei quem representa ainda, não tive a oportunidade de conhecer, mas... É você mesmo. É você mesmo? É você mesmo, então tá vendo? É uma pessoa unipresente. Então, faço aqui meus agradecimentos também. A OAB, que abriu esse espaço em parceria com vocês por um assunto tão interessante, tão importante. Vocês podem pensar que, né, o que é essa pessoa que, em tese, não está na fase idosa, que está aí falando comigo, né? Eu sou promotora de justiça que trabalha no centro de apoio às promotorias de justiça de defesa do idoso e pessoa com deficiência no estado todo. Antes, até de continuar, eu queria que vocês fossem insinuos comigo quando acabar o tempo. Me avisem, assim, quando faltar uns cinco, porque eu já priorizo o que for necessário. Eu sou promotora de justiça lá, no Ministério Público, e nesse centro de apoio, é que é o nome dele, porque ele serve para dar apoio especializado na parte jurídica aos promotores de justiça em todo o estado. Nós temos 399 municípios, 160 comarcas, 162 promotores que atendem idosos e pessoas com deficiência no estado do Paraná. E o convite me foi feito para que eu trouxesse um pouco do panorama de como o idoso vem sendo tratado nas instituições, qual tem sido o tratamento jurídico para determinadas questões, como está a acessibilidade, como estão as instituições. E, por conta de sermos os recebedores dos problemas e proponentes, buscadores dessas soluções, de fato, a gente centraliza um pouco do que é esse contexto de como está essa faixa da população nas políticas públicas, por exemplo. O tema que me foi encomendado, me falaram de políticas públicas, depois de como a qualidade de vida do idoso é afetada pela falta de responsabilidade desses 3 agentes, digamos, da família, da sociedade e do estado. E, de fato, a responsabilidade de todos nós é a qualidade de vida das pessoas que chegam nessa faixa etária. Há uma discussão até aqui, para nós, legalmente, acima de 60 anos e 12, para todas as situações de prioridade, direitos em geral. Mas há uma discussão mundial de qual seria exatamente a faixa etária, se essa deve ser aumentada, diminuída, cada país tem o seu, a sua faixa. Normalmente, quanto ao mais desenvolvido o país, maior a faixa etária, porque a longevidade é maior. Acesso à saúde, a qualidade cultural, de ensino, etc., faz com que as pessoas tenham uma longevidade maior e isso faz com que aumente a faixa de idade para que nos tornemos idosos. A parte chata, né, vocês tiveram aqui tantas palestras interessantes, o direito realmente é um pouco mais cisudo, mais sério, porque nós somos os recebedores das demandas e queremos resolver com muita seriedade aquilo, as aflições que chegam das pessoas. Não são poucas. De vez em quando, chegam coisas que, antes de nos indignar, nos deixam tristes, como a humanidade. Como que nós estamos tratando? Idosos e, na minha área, pessoas com deficiência. E por que essas duas categorias se juntam? Porque muito dos problemas das pessoas com deficiência não são ligadas às pessoas ou às suas características. Não é uma doença propriamente dita. As pessoas com deficiência têm características diferentes das, da regra. Mas, deficiente mesmo é o meio em que a gente vive. Não devia ter diferença de acessibilidade com uma pessoa que tem ou não as duas pernas, num determinado local público. O que é pessoa com deficiência não varia no tempo, de acordo com a tecnologia, com o que o meio, a humanidade oferece para essas pessoas. Hoje, ser míope não é uma categoria de pessoa com deficiência. Mas, em épocas longínquas da humanidade, pessoas míopes chegavam a ser executadas, porque não tinham uma aptidão essencial para exercer as atividades de um ser humano. Hoje, não. Nós não serão nem consideradas pessoas com deficiência. Que só um dia a gente veja que é o meio que tem a deficiência. É o meio que não tem rampa, é o meio que não tem barras, é o meio que tem escadas grandes. Não as pessoas. São só características, assim como somos mais claros, mais escuros, louros, medo. Nós temos mobilidade de um lado, nós vemos de outro. Vemos melhor, vemos pior, ouvimos melhor, ouvimos pior. São características. E todos nós, como seres humanos, tínhamos que ser respeitados e ter acesso a tudo, independente dessas características. E a nossa vida é isso. É para isso. Toda legislação vem para proteger e deixar o quê? As fragilidades ou vulnerabilidades que são naturais da idade ou de uma característica física não sejam imitadoras da participação social, da vida integral em sociedade. Para que eu não ficar chateando vocês com legislação? É só para que vocês saibam o que nós temos. Não vim aqui para ficar falando de artigo, para ficar dando aula de direito. Aqui não é o caso. Passou. Embaixo da luz fica um calor aqui. Então, a legislação é muito boa no Brasil, para as duas áreas. Aqui eu fui específica, só para os foneguem cá, só para que vocês saibam. A gente tem a Constituição, a gente tem uma lei de acessibilidade, que não vale só para as pessoas com deficiência, mas para qualquer pessoa com mobilidade reduzida. Que pode ser, inclusive, por uma situação passageira, por um acidente, uma doença esporádica, algum do tipo. Qualquer mobilidade reduzida, um decreto que o regulamenta e o nosso querido, tão usado, tão bom, Estatuto do Idoso. A parte legislativa está ótima. O que não está bom é como nós, como sociedade, estamos implementando ou garantindo os direitos que estão no Estatuto do Idoso. Então, nós temos muita legislação consistente, talvez os melhores do mundo. Isso não faz com que nós sejamos os melhores do mundo na garantia dos direitos. Então, muitas vezes acontece algum problema, a primeira coisa que se pensa é vamos aumentar a pena, vamos ser mais rígidos legalmente. Mas não é isso. A gente tem que ser mais exigente culturalmente, educacionalmente. Só isso vai fazer com que a gente trate os idosos, as pessoas com deficiência, com carinho, com respeito, que essa experiência de vida traz e para que essas pessoas merecem. Mas, o direito está aqui para isso. Se eventualmente, culturalmente, educacionalmente, se por amor não for, será pela dor da lei. E é para isso que nós existimos, para fazer com que se garante, independente da vontade daquele que queira lesar alguém na área do idoso. Tudo que nós fazemos, mesmo a lei, ao aplicar a lei, mesmo a feitura dela em si, é para segurar a independência e a autonomia. Tudo que se quer é que o passar da idade, com toda a experiência que ela nos traz, ela sirva para que a gente use esse conhecimento, tanto aqueles que estão na caridade, quanto os que estão ao redor dessas pessoas, usufruam do conhecimento, das experiências de vida que essas pessoas idosas têm para trazer. Mas o que nós vemos, e a própria legislação anterior era assim, o nosso código civil antigo, antes da lei brasileira de inclusão, limitava. Quando a pessoa ia ficando idosa, um familiar qualquer, um filho, um sobrinho, um neto, quando eu vi que eles já estavam perdendo um pouco da memória, da clareza das coisas, ou mesmo a mobilidade, agilidade, a primeira coisa que pensava era interditar a pessoa. Nós vamos chegar nisso. E aí, limitava a pessoa em todos os seus direitos civis e se substituía, fazia as coisas no lugar da pessoa. Pois se ela não tivesse mais condições de fazer, só porque está fazendo em uma outra velocidade. E o que a gente quer hoje, com a aplicação da lei, é fazer com que, independente da velocidade e limitações de saúde que eventualmente a pessoa tenha, que são naturais da idade, por mais que a gente, de repente, não... Vamos tentar seguir todas as dicas do regime de envelhecimento, que o Alexandre falou. Bom, mas caso a gente vá percebendo que não estamos mais com o mesmo vigor, o vigor não pode ser físico. Mas se ele for mental, a gente tem que exigir poder exercer em qualquer forma, em qualquer lugar. Então, a ideia é tudo. Tudo que rodeia o espírito da lei nos traz o sentido de autonomia e independência. Mais para frente, vocês vão entender por que eu estou batendo nessa terra. Parece muito abstrato, mas a própria lei não é. Enfim, aqui, o que eu já até disse para vocês, é a questão dos direitos, da cidadania, da participação social. Também vou chegar nisso um pouquinho mais no final, mas uma das coisas que se percebe é que a pessoa idosa, naturalmente, aquelas... Então, algumas idosas nunca se aposentam, na verdade, por opção ou não. Mas parte delas fica idosa, na maioria, e se aposentam. E por conta da aposentadoria, por falta de uma preparação para a aposentadoria, a Ana vai estar por aí, ela vai estar indo nisso, por falta de uma preparação psicológica, financeira, familiar, uma preparação para a aposentadoria, a pessoa não sai só das obrigações do trabalho. Ela acaba saindo do mundo social. Ela é excluída e sofre por isso. se sente desvalorizada, a pessoa que era chamada de arquiteto, de engenheiro, de doutor, isso, doutor aquilo, mestre eu não sei o quê, de repente, não deixa de ser tudo aquilo para ser só um morador daquela casa que ela visita. E se sente desvalorizada. Falta de preparação, de todo mundo, título da palestra, da família, do estado, da sociedade e da própria pessoa. Bom, o que nós podemos fazer de cara? E parece, às vezes, muito simples, né? Às vezes, algumas pessoas pensam que a acessibilidade é uma coisa muito simplória. E aqui está o... Eu até queria cumprimentar, desde antes que eu não esqueça, o Ricardo Esqui. Certeza que vocês vão gostar muito do que ele tenta trazer para contribuir. É muito prático, muito indignado, muito militante. Vocês vão gostar que eu ouvi. Até se o doutor Marcelo Borges também estiver aqui, advogado da União também estiver aqui, estava aqui no início. Agradeço também já a presença. Essas coisas que parecem muito simples, na área jurídica, é muito relegada à acessibilidade. Mas não é nada simples. Primeiro, porque ela envolve dinheiro, boa vontade, técnica, e ela importa muito mais do que a gente imagina. Para a gente ter só uma listinha pequena de quais são os fatores que limitam a acessibilidade. Quais são as barreiras que nós temos, que a gente tem que superar, de maneira muito geral? Uma listinha jurídica. As urbanísticas, as arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações, na informação. Quem é que nunca viu, ou é, um idoso que tem dificuldade de lidar com um smartphone, com um iPhone? Minha filha tem um ano e seis meses. Ela tem mais facilidade, às vezes, que a minha mãe, que tem 60 e um pouquinho. Ela já pega o dedinho e vai. E eu não dou o celular. Ela, de ver. De ver, quando ela consegue roubar da gente, porque ela não entrega. É uma ladrazinha. Ela passa, quando você vê, ela fala, ah, é só uma... As limitações da comunicação, a informação, a atitude inágica, a tecnologia. Todas as formas de limitação do acesso, principalmente à informação, quem não é informado, não sabe que direito tem, não sabe nem onde nem como exigir. Isso é muito sério. Algumas pessoas não conseguem nem chegar aos lugares. Ou se sentem intimidadas pelos lugares. Às vezes, o local que ela tem que reivindicar seu dinheiro, ou seu direito, ou seu... Enfim, qualquer coisa que ela tenha sido desada, é um prédio grande, cheio de vidro, preto, de gente engravatada. A pessoa não consegue chegar. Porque aquilo não é acessível para ela. Enquanto deveria ser. Alguns lugares, a pessoa simplesmente não entra porque não tem uma rampa e ela está na cadeira de rodas. Isso é muito grave. E nós tínhamos que ter isso, não como uma exceção, nossa, que bacana um lugar acessível. Não, isso tinha que ser a regra. Para que todos os seres humanos valem a mesma coisa. Não importa a característica física, não importa a idade que se tenha. Cada uma tem as suas glórias e problemas. Os seus ônus e bônus. Os mais jovens não têm a experiência, mas têm o vigor físico. Os mais velhos têm menos vigor físico. Mas o que a experiência nos traz? Quem nunca ouviu falar? Ah, imagine eu, 30 anos atrás, com a experiência que eu tenho hoje. Quanta besteira a gente ia deixar de fazer. Não é verdade? Isso é fruto de experiência, de conhecimento. Que os mais novos deveriam aproveitar, dos mais velhos, e se aconselhar. Não é verdade? A gente gosta muito, quando percebe, uma das coisas que mais faz a inclusão na família, nós percebemos, nossos problemas de violência domiciliar, envolvendo idosos, é quando nasce um neto. Ele une. As duas pontas da vida se unem e fazem, às vezes, filhos e pais que nunca conversaram, não conversam há 10 anos, passem a conviver. Bom, mas eu acabo indo, eu estou indo e eu estou lá na frente. Só para trazer uma reflexão, para ter a importância da acessibilidade. Até se alguém já estava aqui no evento, semana passada, do CREA, esse é um slide que eu trouxe de lá. Porque realmente me indignou. Na semana retrasada, então foi uma semana antes do evento que a gente teve no CREA, um cientista que eu já conhecia por conta de, não pessoalmente, conhecia do trabalho australiano, conhecia por conta da área do meio ambiente, que atuei na área do meio ambiente muito tempo antes de ir para a área de 12 pessoas com deficiência. E aí tem uma coletânea de ecossistemas do mundo, um cara brilhante, reconhecido, com família, com dinheiro, um cérebro diferenciado, reconhecido pelos colegas, pela comunidade internacional científica, enfim. Um cara muito reconhecido. Aos 104 anos, o Alexandre está ali pintando, eu decidi também que eu vou viver até os 104. Lá na minha família todo mundo sabe. Isso me chocou porque ele resolveu morrer aos 104. Chegou lá e não quis mais. Eu já combinei com Deus, não sei se ele vai cumprir. Mas eu combinei com ele porque eu queria viver até os 104. Vamos ver. O David Gooden, aos altos de seus 104 anos, com inteligência, família, dinheiro e reconhecimento, resolveu que não queria mais viver. Ele chegou para a família e disse, olha, não quero mais, não estou mais satisfeito, não quero mais. E na Austrália, para contar bem rápido, lá, só quem tem uma doença degenerativa grave, etc., tem direito à morte assistida. Aí ele teve que ir para a Suíça para ter a morte assistida que ele desejava. Um belo dia, duas semanas atrás, ligaram o Beethoven, deram a rejeição e ele faleceu dormindo. Do jeito que ele queria. Mas me digna, me entristece, quando eu vejo que alguém que não tinha uma doença, um cérebro brilhante, com família, com dinheiro, com muita coisa para desenvolver, porque ele era lúcido, tão lúcido que virou um militante pelo direito da morte assistida. E já é um cara importante nessa área. se tornou um cara importante nessa área antes de falecer. Por que que esse cidadão quis tirar a própria vida nesse contexto? Se vocês olharem ali, ele tinha as características normais, uma senilidade que quem vai lá chegar ao centro e pouco, como eu e o Alexandre. E a mulher dele vai ter que aguentar. Essa é a idade. Mas sempre não, porque ele não está nem ouvindo o que ele está ouvindo. O que fez? E eu comecei atrás, para ver as declarações dele, para ver os vídeos, enfim, fui colhendo, colecionando lá os vídeos que ele teve antes de falecer, nesses meses antes dele falecer. Todas as reclamações, todos os dilemas, todos os pesados, as penas dele estavam ligadas à acessibilidade. Uma coisa simples. Uma das frases dele é essa daqui. Eu não podia mais fazer as coisas. Não podia viajar, não podia nem usar transporte público ultimamente. O que é uma grande pena. A acessibilidade não é uma coisa simples. Ter uma rampa adequada não é uma coisa simples. Ter acesso ao transporte público autônoma, independentemente dos outros. A gente estava falando que o idoso tem que ser autônomo e independente. Como que ele vai ser autônomo e independente se ele não consegue entrar no ônibus? Para ir de onde ele está até a casa de um amigo? Ele fazia um trabalho brilhante na universidade nos últimos anos. Ele se aposentou há bastante tempo, mas ele fazia um trabalho voluntário, escrevia para uma revista. Enfim, um dia a universidade sugeriu para ele que ele não fosse mais trabalhar para evitar problemas no transporte, no trajeto. Para que ele não tivesse muito risco no trajeto. Isso foi fazendo com que ele se sentisse frustrado, depressivo, triste, ao ponto de querer tirar a própria vida. Porque ele não conseguia mais viajar. E se nós tivéssemos locais acessíveis que todo mundo pudesse se locomover, independente de ter autonomia das duas pernas ou não? Talvez essa pessoa estivesse viva. Então, acessibilidade é uma coisa simples. Uma plataforma elevatória? Ah, tem ali, é usada só de vez em quando. Para que investir nisso? Isso é vida. Isso é autonomia. Isso é independência. Bom...